O degelo numa noite tranquila de novembro, na aldeia de Nekornat, cerca de 500 quilômetros a norte do círculo polar ártico na costa ocidental da Grunelândia, os cães começam a uivar. Ninguém percebe a razão, mas alguns aldeãos suspeitam que os cães terão ouvido a respiração dos narvais. Nesta época do ano, estas baleias com estranhos espigões, cópias reais do mito dos unicórnios, costumam entrar no fiódium manac durante a sua migração para sul. Na manhã seguinte, a maioria dos homens da comunidade parte em pequenas embarcações para tentar capturar um naval, prática antiga entre os inuit da Grunelândia, embora os homens desta região lancem agora os seus arpões a partir de velozes barcos a motor e terminem a caçada a tiro de espingarda. Nessa tarde, sob um céu cinzento com nuvens baixas, os caçadores regressam, arrastando as embarcações até a terra. Alguns dos restantes moradores de Neacornat emergem das casas de madeira pintadas a cores vivas e juntam-se a eles na praia, ansiosos por ver o que os barcos trazem. Entre eles encontra-se Ilanguac Egede, de 41 anos, diretor da central electroprodutora da aldeia, Ilanguac chegou à aldeia há nove anos vindo do sul da Grunelândia, onde existem mais pastores de ovelhas do que caçadores de baleias. Veio viver com uma mulher de Neacornat que conheceu através de um sítio de encontros na internet. Ainda não apanhei o meu primeiro narval. Estou à espera desta época, comenta. Talvez os narvais escapassem aos seus caçadores. Ou talvez nem sequer lá estivessem e ainda se encontrassem nos seus territórios de verão. Mas a norte, não tendo ainda sido empurrados para sul pela deslocação do gelo marinho. Seja qual for a razão, os caçadores de Neacornat regressam com presas mais pequenas. Focas aneladas, componente essencial do seu regime alimentar. Em poucos minutos, os animais são esfolados e a carne cortada, ensacada e transportada. A excepção de algumas rochas manchadas de sangue e algumas barbatanas cortadas. Todos os vestígios das focas desapareceram. No entanto, há outra coisa em vias de desaparecimento. Um modo de vida. Os jovens estão a abandonar as aldeias de caçadores como Neacornat. Alguns aldeãos têm dificuldade em sustentar-se. Esta cultura que evoluiu aqui ao longo de séculos, adaptando-se a avanços e recuos sazonais do gelo marinho, enfrenta a possibilidade do gelo recuar para sempre. Conseguirá uma cultura destas sobreviver. O que se perderá caso não consiga. Na praia, Ilanguakeje imita o som de um narval quando emerge para respirar. Inspira fundo, retém o ar e depois expira com um suspiro explosivo. Assim, quando o mar congela, o mundo do norte torna-se subitamente maior. Os horizontes alargam-se, apesar da gradual diminuição da luz. Os 56 mil habitantes deste território vivem virados para o mar, com um vasto interior inabitável atrás de si. Não há estradas a atravessar os glaciares e os fiordes profundos que separam as aldeias espalhadas ao longo da costa. Hoje, há aviões, helicópteros e velozes embarcações a motor que ajudam a ligá-las. Mas tradicionalmente, pelo menos em locais mais setentrionais como um manac, era o gelo marinho que punha fim ao isolamento e à melancolia autonal das pequenas aldeias. No inverno, trenós puxados por cães, motos de neve e até táxis e caminhões de transporte de combustível atravessam paisagens que anteriormente eram mar aberto. Desde que os inuites habitam a Grunelândia que o inverno é a estação das visitas, das viagens e das caçadas. Das 2.200 pessoas que vivem no fiorde de um manac, mais de metade reside na ilha homônima, nas encostas de um pico com 1.170 metros de altitude chamado montanha em forma de coração. Um manac, na língua local. A vila tem estradas em gremes e estreitas, lojas, um hospital e bares. É o centro comercial e social da região, o sítio para onde os habitantes de sete povoações isoladas, incluindo Nekornat, mandam os filhos frequentar o ensino secundário e fazem compras. Em um manac, arranja-se trabalho como mecânico de automóveis, assistente social ou professor. Nas povoações, a caça e a pesca são as principais profissões. A carne de foco e de baleia representa uma percentagem importante da dieta local, mas a exportação é em grande medida proibida. O verdadeiro ganha-pão é o alabote da Grunelândia. Várias povoações têm uma fábrica de peixe gerida pela Royal Greenland, uma empresa pública que processa e embala o alabote para exportação. A pesca de alabote é uma ocupação que dura o ano inteiro. Nos locais onde não há gelo, os pescadores lançam palangres nos fiordes com centenas de anzóis escados. No inverno, abrem buracos no gelo com profundidade até a altura do joelho, mergulhem as linhas com dezenas de metros de comprimento e puxam o peixe girando uma manivela. Num dia positivo, um pescador pode encher o barco ou trenó com um quarto de tonelada deste peixe plano de cor castanho pardo e vendê-lo a Royal Greenland por várias centenas de euros. Embora a pesca proporcione um bom rendimento a muitas famílias, as povoações mais pequenas não conseguiriam sobreviver sem generosos subsídios estatais. Até as comunidades mais isoladas têm heliportos, torres de rede móvel, mercearias, clínicas e escolas primárias. Estas infraestruturas são subsidiadas por um fundo anual da Dinamarca, no valor de 517 milhões de euros, que representa um quarto do PIB da Grunelândia. Os grunelandeses que sonham com a independência total da sua antiga potência colonizadora depositam esperanças na sua riqueza mineral e reservas de petróleo ao largo da costa. No entanto, os campos petrolíferos ainda não foram explorados e, segundo um estudo recente, a mineração exigiria um número tão elevado de trabalhadores e migrantes que os grunelandeses poderiam transformar-se numa minoria na sua própria terra. As alterações climáticas estão a provocar repercussões nas economias das povoações. Tornaram mais demorados os períodos de inverno e primavera, alturas em que o gelo é demoseado espesso para que os barcos naveguem, mas não suficientemente espesso para suportar o peso dos trenós ou das motos de neve. A insegurança do gelo afecta as pescas e prejudica os caçadores da região. Na década de 1980, tínhamos infernos frios, conta o Nato Clovistron, um homem magro de 72 anos e um dos 200 residentes de Satute, uma pequena ilha junto da extremidade do fiorde de um manac, e o gelo tinha essa espessura, comenta, levantando-se de um sofá e pondo a mão ao nível da anca. Estamos na sala de estar da sua casa azul, de estrutura de madeira, a uma curta escorregadia à distância a pé do porto de Satute. Na mesa baixa que se encontra entre nós veem-se patas de urso, recordações de uma caçada do passado. No pino do inverno, nos últimos anos, diz o Nartok, o gelo do fiorde terá tido pouco mais de 30 centímetros de espessura. O mar deixou de congelar em dezembro ou janeiro e derreter em junho. Agora, congele em fevereiro e o degelo começa em abril. A perda de gelo encurtou a época de caça. Numa terra onde os animais selvagens contribuem para a subsistência das famílias, carne de foca, rene e baleia enche os congeladores para o ano inteiro. E o uso de barcos para caçar focas é um fraco substituto para a tradicional caça entre nós puxados a cães. Deslocando-se de trenó, um caçador pode apiar-se e aproximar-se furtivamente da presa. Num barco ruidoso, não pode aproximar-se tanto tem de dar um tiro difícil. A distância, numa foca que emerge do mar aberto para respirar. Quando um caçador consegue atingir uma foca, ela funda-se através de uma camada superficial de água doce de degelo glaciar e flutua sobre a camada de água salgada que se encontra por baixo. O caçador tem de sala, mas os glaciares do Fiode de Humanaque estão a fundir-se mais depressa do que nunca. A camada de água doce está a tornar-se maior e as focas abatidas afundam-se mais. Por vezes, ficam fora do alcance dos caçadores. A estação em que o gelo atingirá o expoente máximo está a três meses de distância neste dia cristalino de outubro quando me encontro com Thomas, de 66 anos de idade, irmão de o Nartok, ele vai alimentar os cães, uma matilha demasiado grande para o pátio que rodeia sua casa. Embarcamos no seu barco e, depois de ultrapassarmos os pequenos e sebergues que flutuam no porto de Satute, ele liga o motor de popa. A leste conseguimos avistar uma parede de gelo, a vertente de 60 metros de altura de um glaciar que escorre da plataforma de gelo continental, a qual, segundo Thomas, recuou cerca de um quilômetro na década passada. A norte e a sul, penhascos cor de ferrugem coroados de neve elevam-se sobre as águas azul safira do fiorde. Pouco depois, entramos numa das inúmeras enceadas locais. Os cães observam-nos atentamente a partir de um afloramento despido de vegetação. Os cães da Grunelândia são uma das raças mais antigas do mundo, descendentes de animais que viajaram com os Inuiti quando estes iniciaram a sua migração da Sibéria para Grunelândia há um milênio. Vagueiam em liberdade enquanto são cachorros, mas depois são mantidos acorrentados. São cães de trabalho e não mascotes. São igualmente uma das vítimas menos conhecidas das alterações climáticas, devido à diminuição da época do gelo. Alguns caçadores já não conseguem sustentar os cães durante todo o ano, sobretudo porque agora há muitas motos de neve que não precisam de ser alimentadas quando não se encontram a uso. Alguns caçadores tomaram medidas extremas e abateram os seus cães. Nenhum dos irmãos Lovestrom chegou a esse ponto e tem carne suficiente para os animais nesta temporada. Há alguns dias, caçadores de Satute mataram cerca de 40 baleias piloto num dia. Um acontecimento inesperado que encherá dispensas durante meses. Mais tarde, em sua casa, numa sala onde os retratos da família partilham as paredes com ferramentas antigas de osso de baleia, Thomas comenta a maneira como Grunelândia mudou. Até 1965, a minha família só tinha barcos a remos, diz. O meu pai era um grande caçador. Aos 75 anos, ainda caçava narvais de caiaque. Fazia com as mãos, sozinho, aquilo de que precisava para caçar, caiaques, ferramentas, arpões. Olhando para os seus netos deitados no chão, hipnotizados por ecrãs pequenos, comenta. Eles estão mais interessados em pads e computadores. O modo de vida antigo tem pouco interesse para Malik Lovistron. Um homem magro de 24 anos e baterista de uma banda local que viveu toda sua vida em um manac. Os seus gostos inclinam-se para o hard rock e os filmes de terror. Não para a caça foca ou a pesca de alabote. Sabe que deveria mudar-se para uma vila maior, como Ilulissat ou Nook. Mas a sua avó de 80 anos, a sua Ana, que o Creon ficaria sem ninguém que tomasse conta dela. Por isso, continua a viver em um manac. Num dia de tempestade marcado por breves quedas de neve, Malik, vestido de preto como habitualmente sempre agarrado ao tabuleite, leva-me ao seu sítio preferido. Um monte rochoso com perspectivas amplas sobre o fió de os seus e sebergues monumentais ainda não imobilizados pelo gelo marinho. Passo aqui muito tempo com os meus amigos, a descansar, a ver o nascer do sol. Daqui a algumas semanas, vamos deixar de ter sol até chegar fevereiro. Ele aponta para um nome risgado numa parede coberta de grafite. É o meu melhor amigo. Morreu há 4 anos. Diz. Suicídio. Aliás, duas pessoas cujos nomes estão aqui mataram-se. A Grunelândia tem uma das mais elevadas taxas de suicídio do mundo. Os adolescentes e os jovens adultos do sexo masculino representam a maioria das mortes. Os investigadores propuseram várias explicações. A modernização súbita. O número de suicídios começou a aumentar na década de 1950. Os padrões de sono perturbados por 24 horas de luz por dia durante o verão. O isolamento. O alcoolismo. Não existe uma razão única que explique esta tragédia nacional. Contudo, é claramente emblemática do futuro incerto que aguarda tantos jovens gronelandeses. Sobretudo os que vivem em povoações distantes como as do fió de Umanac. As alterações climáticas agravam o problema essencial dos povoados. A economia tradicional de caça e pesca não consegue sustentar o acesso às comodidades contemporâneas que se tornaram importantes para os próprios caçadores e pescadores, quanto mais para os seus filhos. Muito antes de o gelo marinho desaparecer, esta pressão econômica e social poderá forçar o abandono dos povoados. O debate sobre o que fazer em relação a isso é muitíssimo complicado. Como me apercebo na noite em que assisto a um Café Mickey em Umanac. Um filme projetado num iceberg ilumina os rostos de duas raparigas de Umanac. O filme é Enoch. A história de um inuit criado na cidade que regressa à região e se apaixona pela caça. Um Café Mickey é uma espécie de lanche comunitário e, segundo parece, há um todos os dias em Umanac. Além de café e bolos, este conta com pratos de carne de baleia, com deliciosos veios de gordura, servida crua e cozinhada, peixe, carnes, sopas e bebidas. Depois de todos acabarem de comer, uma banda toca a música folclórica gronelandesa, de improviso, mantendo o ritmo até as duas ou três horas da madrugada. No intervalo da música, o antropólogo francês Jean-Michel Uctin, que há 18 anos centra sua investigação em Umanac e outros povoados, trava uma discussão acesa com um homem de Nuuk, a capital e maior cidade da Grunelândia, com mais de 16 mil habitantes. O tema é o futuro de lugares como Neacornat e Satute. O homem de Nuuk, que prefere não ser identificado pelo nome, é ambivalente quanto lhe pedem comentários sobre os subsídios aos povoados. Se não sairmos do isolamento, seremos sempre conservadores, diz ao antropólogo. Eu não quero viver num museu. O meu filho e a minha filha deveriam fazer parte do mundo. No entanto, existem poucas oportunidades de emprego na Grunelândia e o que aconteceria a caçadores mais velhos, como os irmãos Lovistron, deveriam negociar a sua independência e desistir dos seus trenós, barcos e caçadeiras, trocando-os pela vida num bloco soturno de apartamentos de Nuuk. Segundo Jean-Michel Uctin, o abandono dos povoados seria uma perda para todos. São bastiões da cultura de caça e nuite. Deveriam ser mantidos de alguma forma. Os caçadores e nuites são especialistas em sobreviver na natureza e na sua valorização, diz um antropólogo mais tarde. É muito importante manter este conhecimento. Creio que estas comunidades pequenas e isoladas podem inventar um futuro sustentável. É um povo que transitou da caça de subsistência para o Facebook em menos de um século. Agora tem companhias aéreas e empresas de exploração mineira. Tenho a certeza que terão sucesso no futuro. Contudo, em toda a Grunelândia há povoados em perda demográfica. Em Neakornat, nascem agora 50 indivíduos por ano. Há uma década, eram 75. A povoação quase foi abandonada há alguns anos quando a fábrica de transformação de peixe encerrou. Os pescadores de Neakornat tinham de percorrer 65 quilômetros de barco a motor até um manac para lhe venderem o pescado. A situação não era sustentável. No entanto, em vez de abandonarem as suas casas, os residentes juntaram as suas poupanças e compraram a fábrica. A comunidade resiste, por enquanto, e até proporcionou novas oportunidades, pelo menos para uma pessoa. Quando Ilanguaque Ajeide se tornou a excepção solitária à tendência demográfica agronelandesa, ao mudar-se para Neakornat há 9 anos, este homem estava disposto a aceitar qualquer emprego disponível. Durante anos, esvaziou os baldes sanitários, visitava cada casa da vila e despejava os resíduos no fjorde. Um dia, foi gerir a central elétrica da vila. Pelo caminho, encontrou algo que não sabia que perdera, uma vida em sintonia com ritmos maiores, a passagem dos narvais na noite ou os passeios das renas sob a luz do verão. Agora, até um manac, com os seus 1.248 habitantes, parece quase insuportavelmente superlotada. Gosto muito de viver aqui, afirma. Enquanto saímos do seu escritório e nos dirigimos a pé para a costa da Necomad, tenho uma casa e um bom salário. Não quero ir para mais lado nenhum. Numa noite tranquila de novembro, na aldeia de Neakornat, cerca de 500 quilômetros a norte do círculo polar ártico na costa ocidental da Grunelândia, os cães começam a uivar. Ninguém percebe a razão, mas alguns aldeãos suspeitam que os cães terão ouvido a respiração dos narvais. Nesta época do ano, estas baleias com estranhos espigões, cópias reais do mito dos unicórnios, costumam entrar no fió de um manac durante a sua migração para sul. Na manhã seguinte, a maioria dos homens da comunidade parte em pequenas embarcações para tentar capturar um narval, prática antiga entre os Inuit da Grunelândia. Embora os homens desta região lancem agora os seus arpões a partir de velozes barcos a motor e terminem a caçada a tiro de espingarda. Nessa tarde, sob um céu cinzento com nuvens baixas, os caçadores regressam, arrastando as embarcações até a terra. Alguns dos restantes moradores de Neakornat emergem das casas de madeira pintadas a cores vivas e juntam-se a eles na praia, ansiosos por ver o que os barcos trazem. Entre eles encontra-se Ilanguac Egede, de 41 anos, diretor da central electroprodutora da aldeia. Ilanguac chegou à aldeia há nove anos vindo do sul da Grunelândia, onde existem mais pastores de ovelhas do que caçadores de baleias. Veio viver com uma mulher de Neakornat que conheceu através de um sítio de encontros na internet. Ainda não apanhei o meu primeiro narval. Estou à espera desta época, comenta. Talvez os narvais escapassem aos seus caçadores, ou talvez nem sequer lá estivessem e ainda se encontrassem nos seus territórios de verão. Mas a norte, não tendo ainda sido empurrados para sul pela deslocação do gelo marinho. Seja qual for a razão, os caçadores de Neakornat regressam com presas mais pequenas. Focas aneladas, componente essencial do seu regime alimentar. Em poucos minutos, os animais são esfolados e a carne cortada, ensacada e transportada. A excepção de algumas rochas manchadas de sangue e algumas barbatanas cortadas. Todos os vestígios das focas desapareceram. No entanto, há outra coisa em vias de desaparecimento. Um modo de vida. Os jovens estão a abandonar as aldeias de caçadores como Neakornat. Alguns aldeãos têm dificuldade em sustentar-se. Esta cultura que evoluiu aqui ao longo de séculos, adaptando-se a avanços e recuos sazonais do gelo marinho, enfrenta a possibilidade do gelo recuar para sempre. Conseguirá uma cultura destas sobreviver. O que se perderá caso não consiga. Na praia, Ilanguakeje imita o som de um narval quando emerge para respirar. Inspira fundo, retém o ar e depois expira com um suspiro explosivo. Assim, quando o mar congela, o mundo do norte torna-se subitamente maior. Os horizontes alargam-se, apesar da gradual diminuição da luz. Os 56 mil habitantes deste território vivem virados para o mar, com um vasto interior inabitável atrás de si. Não há estradas a atravessar os glaciares e os fiordes profundos que separam as aldeias espalhadas ao longo da costa. Hoje, há aviões, helicópteros e velozes embarcações a motor que ajudam a ligá-las. Mas tradicionalmente, pelo menos em locais mais setentrionais como um manac, era o gelo marinho que punha fim ao isolamento e à melancolia autonal das pequenas aldeias. No inverno, trenós puxados por cães, motos de neve e até táxis e caminhões de transporte de combustível atravessam paisagens que anteriormente eram mar aberto. Desde que os inuites habitam a Grunelândia que o inverno é a estação das visitas, das viagens e das caçadas. Das 2.200 pessoas que vivem no fiordes de um manac, mais de metade reside na ilha homônima, nas encostas de um pico com 1.170 metros de altitude chamado montanha em forma de coração. Um manac, na língua local. A vila tem estradas em gremes e estreitas, lojas, um hospital e bares. É o centro comercial e social da região, o sítio para onde os habitantes de sete povoações isoladas, incluindo Nekornat, mandam os filhos frequentar o ensino secundário e fazem compras. Em um manac, arranja-se trabalho como mecânico de automóveis, assistente social ou professor. Nas povoações, a caça e a pesca são as principais profissões. A carne de foco e de baleia representa uma percentagem importante da dieta local, mas a exportação é em grande medida proibida. O verdadeiro ganha-pão é o alabote da Grunelândia. Várias povoações têm uma fábrica de peixe gerida pela Royal Greenland, uma empresa pública que processa e embala o alabote para exportação. A pesca de alabote é uma ocupação que dura o ano inteiro. Nos locais onde não há gelo, os pescadores lançam palangres nos fiordes com centenas de anzóis escados. No inverno, abrem buracos no gelo com profundidade até a altura do joelho, mergulhem as linhas com dezenas de metros de comprimento e puxam o peixe girando uma manivela. Num dia positivo, um pescador pode encher o barco ou trenó com um quarto de tonelada deste peixe plano de cor castanho pardo e vendê-lo a Royal Greenland por várias centenas de euros. Embora a pesca proporcione um bom rendimento a muitas famílias, as povoações mais pequenas não conseguiriam sobreviver sem generosos subsídios estatais. Até as comunidades mais isoladas têm heliportos, torres de rede móvel, mercearias, clínicas e escolas primárias. Estas infraestruturas são subsidiadas por um fundo anual da Dinamarca, no valor de 517 milhões de euros, que representa um quarto do PIB da Grunelândia. Os grunelandeses que sonham com a independência total da sua antiga potência colonizadora depositam esperanças na sua riqueza mineral e reservas de petróleo ao largo da costa. No entanto, os campos petrolíferos ainda não foram explorados e, segundo um estudo recente, a mineração exigiria um número tão elevado de trabalhadores e migrantes que os grunelandeses poderiam transformar-se numa minoria na sua própria terra. Cansado e frustrado após quatro dias em frutíferos de caça à foca, Knud Jensen, vestindo pele de foca, e Apolo Matasem partem em busca de presas no gelo partido do fiode de Umanac. Ao contrário de outros jovens, Knud, de 15 anos, quer ganhar a vida como caçador e não sente vontade de deixar a sua comunidade e procurar emprego nas vilas maiores da Grunelândia. As alterações climáticas estão a provocar repercussões nas economias das povoações. Tornaram mais demorados os períodos de inverno e primavera, alturas em que o gelo é demoseado espesso para que os barcos naveguem, mas não suficientemente espesso para suportar o peso dos trenós ou das motos de neve. A insegurança do gelo afecta as pescas e prejudica os caçadores da região. Na década de 1980, tínhamos infernos frios, conta o Narto Clovestron, um homem magro de 72 anos e um dos 200 residentes de Satute, uma pequena ilha junto da extremidade do fiode de Umanac. E o gelo tinha essa espessura, comenta, levantando-se de um sofá e pondo a mão ao nível da Anca. Estamos na sala de estar da sua casa azul, de estrutura de madeira, a uma curta escorregadia distância a pé do porto de Satute. Na mesa baixa que se encontra entre nós veem-se patas de urso, recordações de uma caçada do passado. No pino do inverno, nos últimos anos, diz o Nartok, o gelo do fiorde terá tido pouco mais de 30 centímetros de espessura. O mar deixou de congelar em dezembro ou janeiro e derreter em junho. Agora, congele em fevereiro e o degelo começa em abril. A perda de gelo encurtou a época de caça. Numa terra onde os animais selvagens contribuem para a subsistência das famílias, carne de foca, rena e baleia enche os congeladores para o ano inteiro. E o uso de barcos para caçar focas é um fraco substituto para a tradicional caça entre nós puxados a cães. Deslocando-se de trenó, um caçador pode apiar-se e aproximar-se furtivamente da presa. Num barco ruidoso, não pode aproximar-se tanto tem de dar um tiro difícil, à distância, numa foca que emerge do mar aberto para respirar. Quando um caçador consegue atingir uma foca, ela afunda-se através de uma camada superficial de água doce de degelo glaciar e flutua sobre a camada de água salgada que se encontra por baixo. O caçador tem de sala, mas os glaciares do fiorde de um maná que estão a fundir-se mais depressa do que nunca. A camada de água doce está a tornar-se maior e as focas abatidas afundam-se mais. Por vezes, ficam fora do alcance dos caçadores. A estação em que o gelo atingirá o expoente máximo está a três meses de distância neste dia cristalino de outubro quando me encontro com Thomas, de 66 anos de idade, irmão de Unartok. Ele vai alimentar os cães. Uma matilha demasiado grande para o pátio que rodeia sua casa. Embarcamos no seu barco e, depois de ultrapassarmos os pequenos icebergs que flutuam no porto de Satute, ele liga o motor de popa. A leste conseguimos avistar uma parede de gelo, a vertente de 60 metros de altura de um glaciar que escorre da plataforma de gelo continental, a qual, segundo Thomas, recuou cerca de um quilômetro na década passada. A norte e a sul, penhascos cor de ferrugem coroados de neve elevam-se sobre as águas azul safira do fiorde. Pouco depois, entramos numa das inúmeras enceadas locais. Os cães observam-nos atentamente a partir de um afloramento despido de vegetação. Os cães da Grunelândia são uma das raças mais antigas do mundo. Descendentes de animais que viajaram com os Inuiti quando estes iniciaram a sua migração da Sibéria para Grunelândia há um milênio. Vagueiam em liberdade enquanto são cachorros, mas depois são mantidos acorrentados. São cães de trabalho e não mascotes. São igualmente uma das vítimas menos conhecidas das alterações climáticas, devido à diminuição da época do gelo. Alguns caçadores já não conseguem sustentar os cães durante todo o ano, sobretudo porque agora há muitas motos de neve, que não precisam de ser alimentadas quando não se encontram a uso. Alguns caçadores tomaram medidas extremas e abateram os seus cães. Nenhum dos irmãos Lovestron chegou a esse ponto e tem carne suficiente para os animais nesta temporada. Há alguns dias, caçadores de Satute mataram cerca de 40 baleias piloto num dia, um acontecimento inesperado que encherá dispensas durante meses. Mais tarde, em sua casa, numa sala onde os retratos da família partilham as paredes com ferramentas antigas de osso de baleia, Thomas comenta a maneira como Grunelândia mudou. Até 1965, a minha família só tinha barcos a remos, diz. O meu pai era um grande caçador. Aos 75 anos, ainda caçava narvais de caiaque. Fazia com as mãos, sozinho, aquilo de que precisava para caçar, caiaques, ferramentas, arpões. Olhando para os seus netos deitados no chão, hipnotizados por ecrãs pequenos, comenta. Eles estão mais interessados em pads e computadores. O modo de vida antigo tem pouco interesse para Malik Lovistron, um homem magro de 24 anos e baterista de uma banda local que viveu toda a sua vida em um manac. Os seus gostos inclinam-se para o hard rock e os filmes de terror, não para a caça foca ou a pesca de alabote. Sabe que deveria mudar-se para uma vila maior, como Ilulissat ou Nook. Mas a sua avó de 80 anos, a sua Ana, que o crion ficaria sem ninguém que tomasse conta dela. Por isso, continua a viver em um manac. Num dia de tempestade marcado por breves quedas de neve, Malik, vestido de preto como habitualmente e sempre agarrado ao tablet, leva-me ao seu sítio preferido. Um monte rochoso com perspectivas amplas sobre o fió de os seus icebergs monumentais ainda não imobilizados pelo gelo marinho. Passo aqui muito tempo com os meus amigos, a descansar, a ver o nascer do sol. Daqui a algumas semanas, vamos deixar de ter sol até chegar fevereiro. Ele aponta para um nome risgado numa parede coberta de grafite. É o meu melhor amigo. Morreu há quatro anos, diz. Suicídio. Aliás, duas pessoas cujos nomes estão aqui mataram-se. A Grunelândia tem uma das mais elevadas taxas de suicídio do mundo. Os adolescentes e os jovens adultos do sexo masculino representam a maioria das mortes. Os investigadores propuseram várias explicações. A modernização súbita. O número de suicídios começou a aumentar na década de 1950. Os padrões de sono perturbados por 24 horas de luz por dia durante o verão. O isolamento. O alcoolismo. Não existe uma razão única que explique esta tragédia nacional. Contudo, é claramente emblemática do futuro incerto que aguarda tantos jovens gronelandeses. Sobretudo os que vivem em povoações distantes como as do Fiode de Umanac. As alterações climáticas agravam o problema essencial dos povoados. A economia tradicional de caça e pesca não consegue sustentar o acesso às comodidades contemporâneas que se tornaram importantes para os próprios caçadores e pescadores, quanto mais para os seus filhos. Muito antes de o gelo marinho desaparecer, esta pressão econômica e social poderá forçar o abandono dos povoados. O debate sobre o que fazer em relação a isso é muitíssimo complicado. Como me apercebo na noite em que assisto a um café Mickey em Umanac. Um café Mickey é uma espécie de lanche comunitário e, segundo parece, há um todos os dias em Umanac. Além de café e bolos, este conta com pratos de carne de baleia, com deliciosos veios de gordura, servida crua e cozinhada, peixe, carnes, sopas e bebidas. Depois de todos acabarem de comer, uma banda toca música folclórica gronelandesa, de improviso, mantendo o ritmo até as 2 ou 3 horas da madrugada. No intervalo da música, o antropólogo francês Jean-Michel Uctin, que há 18 anos centra a sua investigação em Umanac e outros povoados, trava uma discussão acesa com um homem de Nuoc, a capital e maior cidade da Gronelândia, com mais de 16 mil habitantes. O tema é o futuro de lugares como Unicornat Satut. O homem de Nuoc, que prefere não ser identificado pelo nome, é ambivalente quanto lhe pedem comentários sobre os subsídios aos povoados. Se não sairmos do isolamento, seremos sempre conservadores, diz ao antropólogo. Eu não quero viver num museu. O meu filho e a minha filha deveriam fazer parte do mundo. No entanto, existem poucas oportunidades de emprego na Gronelândia e o que aconteceria a caçadores mais velhos, como os irmãos Lovestrom. Deveriam negociar a sua independência e desistir dos seus trenós, barcos e caçadeiras, trocando-os pela vida num bloco soturno de apartamentos de Nuoc. Segundo Jean-Michel Uctin, o abandono dos povoados seria uma perda para todos. São bastiões da cultura de caça Inuit. Deveriam ser mantidos de alguma forma. Os caçadores Inuit são especialistas em sobreviver na natureza e na sua valorização, diz um antropólogo mais tarde. É muito importante manter este conhecimento. Creio que estas comunidades pequenas e isoladas podem inventar um futuro sustentável. É um povo que transitou da caça de subsistência para o Facebook em menos de um século. Agora tem companhias aéreas e empresas de exploração mineira. Tenho a certeza que terão sucesso no futuro. Contudo, em toda a Gronelândia há povoados em perda demográfica. Em Necornat, nascem agora 50 indivíduos por ano. Há uma década, eram 75. A povoação quase foi abandonada há alguns anos quando a fábrica de transformação de peixe encerrou. Os pescadores de Necornat tinham de percorrer 65 quilômetros de barco a motor até um maná que para lhe venderem o pescado. A situação não era sustentável. No entanto, em vez de abandonarem as suas casas, os residentes juntaram as suas poupanças e compraram a fábrica. A comunidade resiste, por enquanto, e até proporcionou novas oportunidades, pelo menos para uma pessoa. Quando Ilanguaque Ajeide se tornou a excepção solitária à tendência demográfica agronelandesa, ao mudar-se para Necornat há nove anos, este homem estava disposto a aceitar qualquer emprego disponível. Durante anos, esvaziou os baldes sanitários, visitava cada casa da vila e despejava os resíduos no fiorde. Um dia, foi gerir a central elétrica da vila. Pelo caminho, encontrou algo que não sabia que perdera. Uma vida em sintonia com ritmos maiores. A passagem dos narvais na noite ou os passeios das renas sob a luz do verão. Agora, até o Manac, com os seus 1.248 habitantes, parece quase insuportavelmente superlotada. Gosto muito de viver aqui, afirma. Enquanto saímos do seu escritório e nos dirigimos a pé para a costa de Necomat, tenho uma casa e um bom salário. Não quero ir para mais lado nenhum. E a minha namorada está aqui. Ela não quer mudar-se. Aqui sentimos a frescura e tudo é mais aberto. Em um Manac, ela sente-se encurralada. Não há ar suficiente. E aí 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 E aí